Olá pessoal, aqui é o André Sugai e hoje eu vou dar a dica de download para vocês desse arquivo aqui com esse efeito de texto muito bacana e muito fácil de editar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o PSD no Photoshop e aí a gente clica duas vezes aqui no Smart Object para entrar nele, a gente clica em OK e aí aqui dentro a gente seleciona a ferramenta de texto, seleciona o texto e muda para o texto que a gente quiser. Eu vou colocar TutPS, pressionar Enter aqui e aí eu fecho essa aba e clico em Save. A partir do momento que eu clicar em Save, o Photoshop vai atualizar o Smart Object para a palavra que a gente acabou de mudar e aí ele vai aplicar todo aquele efeito e a gente não precisa mexer em nada praticamente no PSD. A única coisa que a gente vai precisar editar nesse PSD são as luzes que vão na palavra, porque as luzes elas são camadas ou layers separadas do efeito da palavra, então a gente vai ter que trabalhar luzinha por luzinha dentro da palavra que a gente inseriu. A única parte que dá trabalho nesse PSD. Bom, ele terminou de aplicar aqui, agora ele vai atualizar esse PSD e aí como vocês viram, já está a minha palavra aqui com o efeito aplicado, só que as luzes estão totalmente fora da palavra. Então a gente tem essa pasta aqui Light, a gente vai clicar aqui e abrir e aí a gente precisa ajustar luzinha por luzinha. A gente seleciona a ferramenta mover aqui e vai arrastando e posicionando as luzinhas dentro da nossa letra. Bom, como isso aqui é um pouquinho demorado, que são muitas luzes, eu vou adiantar o vídeo, mas basta você selecionar a ferramenta mover e ir adicionando luz por luz dentro das nossas letras. Assim que você terminar de posicionar todas as luzes, o efeito vai ficar desse jeito aqui. Bom, afinal é isso aqui pessoal, espero que vocês tenham gostado e se você não se inscreveu ainda no canal, clica aí no botão de se inscrever e se você já se inscreveu, por favor dá uma ajudinha aí pra gente clicando no botão de curtir aí no joinha. Muito obrigado e até a próxima galera!